Realmente eu tive ausente, aproveitei as minhas férias pra dar um arrecalço tarde. Olha aí, mano, se antes eu já era o gostosão daqui, imagine agora. Pense no visual que os esquemas agora estão dando mau valor. Bem, mas nós estamos aqui na delegacia do delegado, onde um elemento mais conhecido como Trivela está preso e acusado de entrar em uma casa e roubar uma TV digital. Vamos falar com ele. E aí, Marjuel, o que é que tu tem a dizer? Mas não tem a ver com isso aí, não tem a parada aí, não tem a ver comigo não. Eu estava lá dormindo em casa quando aconteceu o roubo. Mas como se a TV foi encontrada na tua casa, macho? Ah, mas agora pronto, não tem a ver com isso aí, não. O que aconteceu foi que meu vizinho pediu assim pra eu guardar a TV dele lá em casa. Olha, foi só isso aí. Eu lá sabia que a TV era roubada, sei lá, não tem a ver. Quer dizer que tu não sabia que a TV era roubada? Sabia, não. Mas tu sabia pelo menos que a TV era digital? Mas lá se eu cuidava digital, digital com o dedo, é? Olha aí, mano, que eu sei, não sei. Vamos ver agora a versão do delegado que efetuou a prisão. E aí, doutor delegado, o Trivela tá dizendo que não tem nada a ver, que aí não sei, hein? Eu faço é se abrir. Doutor, o senhor tá rindo do caso. Não, tô se abrindo, é como é que a pessoa é tão parceira desse jeito, não é entendendo? Eu fui deputado, eu não aparei nem o bigode, tá entendendo? Agora tô só porque virou deputado, é visual novo, tá entendendo? Fez plástica, botou botox, né? Doutor, a gente tem que acompanhar aí, porque, na verdade, o visual é tudo da lisa. Aliás, o que o senhor achou? A pau tinha coragem. Eu também. Aí dentro, vocês dois. Não fazeu mal. Mas, doutor, me deixa em paz. O que é que o senhor tem a dizer sobre o caso aí do marginal aí do bandido? Olha, 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 tá entendendo? Ele vacilou, tá entendendo? Ele pega o infragante e não tem a dúvida. É um crime hediondo, porque se fosse uma TV danalógica, tá entendendo? É, danalógica? Sim. E o que é? Não, delegado, não existe TV danalógica. E como é que é? TV analógica. Pois bem, se fosse uma da Ana aí, analógica aí, era só 15 anos de prisão. Mas como é digital, é lançamento, é das caras, tá entendendo? Ele vai pegar 10 anos pra cada polegada. E quantas polegadas tinha televisão? 47. Ixi, dá as copas. Mas doutor, eu tenho a pena do homem. Ah, que pena, pai. Todo bicho que tem pena dá... Isso mesmo, titular, é absoluto. Gostei do rigor. Mas doutor, ele tá dizendo que foi o vizinho dele que deixou na casa dele lá, pra ele pastorar. Ah, pai, na favela que ele mora, os vizinhos não tem nem o que comer. Não tem nenhum pote. Não tem nada. Aí tem uma televisão digital. Não tem nada. Ele vai acedir toda corrente, até a pena, mas não tem condição, não tem, Gonçalo? Não tem condição de jeito, maneira. Não, quer dizer que ele vai descer. Ele vai descer igual o Corinthians. Ah, é igual o Corinthians, tá entendendo? Sem pena, sem... Tá entendendo? Direto. Ele vai pra segundo dono. Então tá aí, da delegacia, do delegado, Luiz Aguiar, o gostosão daqui, para o programa, nas garras da patrulha. E vai comendo, Raimundão.